Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Decoração Quarto de Bebê Mais Lindo do Mundo. Link na descrição. Olá, meninos e meninas! Vídeos novos duas vezes na semana, quarta e domingo. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre 3D e 4D. O que é ultrassonografia morfológica? Há dois tipos de ultrassonografia que a mulher pode fazer durante a gravidez. A obstetrícia, que avalia o crescimento fetal, a quantidade de líquido aminoótico e a localização da placenta, por exemplo. E a morfológica. É neste exame que a mãe consegue visualizar a anatomia do feto e o médico avalia sinais que se relacionam à probabilidade do feto ser portador de doenças graves ou possuir defeitos cardíacos. Data para fazer ultrassonografia. Entre as 12 e as 14 semanas, o médico consegue visualizar na ultrassonografia se o feto tem doenças graves, como a síndrome de Dow e doenças cardíacas. É nesta fase também que são detectados os casos de maior risco para desenvolver hipertensões arteriais severas pré-eclápsia. Com 32 a 36 semanas, a ultrassonografia obstétrica pode revelar se o crescimento e a vitalidade do bebê está normais. É neste exame que os médicos apontam se a gestação é de risco, com futuras complicações obstétricas e se a mãe vai precisar de acompanhamento mais frequente. Diferença entre ultrasson 3D e 4D. O ultrasson 3D é diferente da ultrassonografia comum, que mostra uma fatia do feto. O exame tridimensional usa o aparelho que capta várias fatias. Essas várias fatias no computador permitem ver as imagens por fora do bebê. Já com a ultrasson 4D, a imagem tridimensional é feita em sequência muito rápida. Se o bebê faz um movimento, dá para enxergar o movimento, ou seja, é o 3D mais o tempo. Assim, os pais podem conhecer os traços do filho antes mesmo dele nascer. Dá para ver os olhinhos, nariz, boca e até ele se parecer mais com o pai ou com a mãe. O que difere essa técnica do ultrasson comum é a forma com que o aparelho dividirá e mostrará as imagens obtidas, pois no tradicional conseguimos ver somente os ossos e o órgão interno do bebê. Nos demais, se percebe a camada de pele que cobre o feto. A evolução do bebê e seu nascimento, agora vocês vão ver em 3D. A evolução do bebê. A evolução do bebê. A evolução do bebê. A evolução do bebê. E a evolução do bebê. Se inscreva no canal e ative o sininho.